Pessoal, pintei o catar-ventozinho, hoje tirei o dia para pintar ele aí, pintei ele duas vezes, pintei ele de laranja ali, aquela parte que está vermelho agora, aí não gostei, achei bufento velho, aí fui e pintei de novo de vermelho, cobri o laranja com vermelho e a torre eu tinha essa azul ali, aí pintei de azul, bom eu particularmente achei que ficou bonito né, não sei o que que os outros vão achar né, aí ficou bonito agora eu achei, de longe dá uma presença medonha né, vamos ver como contrasta com o verde né, as plantas aí, e o que fica funcionando, só a bolha levantando ali, ele não tá funcionando melhor pessoal, porque ele ainda ficou baixo, aí tem aqueles algarobas lá, serve de barreira para o ar, aí o ar sobe né, aí desvia dele aqui, o dono lá da propriedade, que lá já não é da gente, começou a desmatar, desmatou da colar, em vez de começar daqui, mas ele disse a mim, eu falei com ele, ele disse que ia derrubar esses aí, aí ele vai funcionar melhor né, nesse canteiro velho aí, também tem uns aí que tá tomando a frente, mas aí o muro vai tá arrombado, eu vou entrar aí com a foice, vou roçar eles ali, dar uma trinchada nesse, aí fica melhor, porque a torrezinha ainda ficou baixa, para ter ficado mais alta aí uns dois metros, ter ficado com cinco metros aí, tem ficado filé, mas é bom andar rodando, rodando bem né, agora aqui para porque é normal mesmo, catar o vento é assim mesmo, funciona e para, mas claro que também tá atrapalhando, a gente percebe claramente ó, o vento abalaçando a zagaroba e ele parado aqui ó, o vento vem e aí bate nela, lá serve de que não há parede né, aí o vento sobe e depois é que chega aqui, aí chega o meio doido, é tanto que ele fica, gira para um lado, gira para o outro, eu acredito que quando o rapaz derrubar lá aquelas agarobas, ele vai rodar bem melhor mesmo, e essas daqui são um pouquinho aí desse muro, vai aí desse canteiro, vou derrubar, com orgulha na medida ali para o oxigênio assim ali, ele tá rodando, se ele rodar direto, oxigênio é bem melhor, combinação aí vermelho com azul, esse azul porque eu já tinha ali né, eu não ia comprar, esse vermelho também eu tinha esse restinho ali, eu comprei foi o amarelo né, não é nem amarelo, laranja, comprei e nem gostei, não adiantou, cobrir de vermelho, achei muito bufeto o resto, ficou esquisito, aí eu fui e não, vou pintar de novo, aí eu tenho um resto de vermelho, ainda bem que o vermelho que eu tinha deu aí para cobrir todo de novo, e agora eu gostei, ele tá olhando de longe assim, fica bonito, aí eu já tava aí, ferrujando né, as partes de ferro e essas folhas de, que já foi de um tambor já velho né, já tinha ferrujo, aí tem que pintar assim, para não se estragar tão cedo né, e a madeira também é bom pintar porque, só eu tenho que pintar ou envernizar, ou passar óleo preto, qualquer coisa, aí como que eu tinha essa azul ali, aí eu pintei de azul, achei que combinou aí, ficou legal, e aí pessoal, quem, quem gostar aí, dê um likezinho aí né, para ajudar o canal, quem não gostar, dê um dislike aí, mas, mas assista aí né, contribua aí com a visualização, é aí, é pessoal, e também eu vou pedir aqui para vocês se inscrever, no canal, é terra seca, é do, um conterrâneo meu aqui, do meu estado, tá começando o canalzinho agora né, o Valserí né, de Lagoa de Velhos, da cidade de Lagoa de Velhos, tá começando o canalzinho, é terra seca o nome do canal dele, ele fica mostrando as coisas, o sertão ali né, é bacana, aí eu vou botar, deixar na descrição o link do canal dele né, também do amigo Edmilson né, Edmilson Martins, invenções adaptáveis ao meu rural né, é também outro conterrâneo, ele é aqui do meu estado também, e também o amigo Mazinho aí né, do canal LF Mazinho, cabaporreta aí, ele que me dá umas ajuda aí no, sobre as informações aí do YouTube aí, que eu sou meio enrolado, aí eu me socorro dele aí, ele me dá umas orientações aí, aí vocês também, se inscrevam aí também no canal do amigo, é o caba também, cheio das ideias, é aí por hoje é só aí, muito obrigado aí, e vamos se inscrever no mundo das inversões aí né, que tá sempre, sempre tendo alguma novidade, menos um vídeo por semana aí, eu posto aí, seja lá do que for.